E aí galera da Grande Voz, aqui quem você fala é Thiago Boca, eu tenho 34 anos, sou natural de Brasília, sou cantor, professor de canto, ator, quase fonoaudiólogo e bom reviver essa experiência de Grande Voz, tem sido como sempre foi, muita ansiedade, muita expectativa, muita correria, noite sem dormir, voz que cansa. A alegria é poder sentir um menino sonhador que mora em mim. Mas o legal da Grande Voz é porque ao produzir esses materiais eu consigo enxergar as minhas qualidades quanto artista, quanto cantor, consigo ver as coisas que eu faço bem, consigo identificar os meus erros também e ao identificá-los eu tenho a oportunidade de poder trabalhar em cima deles e melhorar. Então é isso que a Grande Voz me proporciona, essa experiência. Então me diz, se ele faz o que eu não diz, só te liguei pra ouvir, então me diz... Pra mim, a final tem sido o melhor momento da Grande Voz, pra mim, pelo fato de... Desde o começo com a música do Roupa Nova, porque eu me diverti muito gravando aquela música, inclusive eu agradeço aqui o Rodrigo, assistente do time M, Rodrigo, muito obrigado, porque foi ele que indicou a música, se não fosse por ele eu acho que eu não teria me divertido tanto e ela me rendeu coisas boas, né? Então eu sou muito grato, e também a questão da música autoral, pelo fato de poder criar algo com a minha cara, compor, arranjar, tocar, dentro das minhas limitações, porque eu não sei tocar, enfim... Tem sido uma experiência muito incrível, minha primeira vez fazendo isso tudo, compondo, arranjando e tocando, né? Mas... Sei que não vai estar perfeito, mas... Pra mim, foi muito interessante e eu tô muito satisfeito com o resultado. Espero que vocês gostem, que vocês curtam bastante. E eu quero agradecer aqui ao meu irmão Daniel, Daniel, que tem topado essa loucura comigo, ele que faz a minha produção musical, se não fosse por ele, acredito que os meus vídeos não teriam a qualidade que tem. Então Daniel, te amo, meu irmão, muito obrigado. Agradecer aqui também a Karol Kanashiro, ela que me filma nos vídeos, ela me filmou em uma das músicas da final, então Japa, muito, muito obrigado. E agradecer a todos vocês que estão acompanhando, que já curtiram, que estão curtindo e vão curtir mais ainda os meus vídeos, por favor. E agradecer a Grande Voz, mais uma vez, pela oportunidade. Eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês e até mais. Tchau, tchau. Eu não quero saber muito de você Eu quero esquecer o mal que você me fez e faz Eu te pergunto o que eu fiz Você me ouve e não me diz Ai, o que aconteceu Eu não sei como cheguei até aqui Eu me perdi, me esqueci, me iludi Percebi que eu não consigo mais respirar E eu sangrei sem perceber Senti a dor sem me mover O teu silêncio só me sufoca E eu fiz de tudo o que eu sei E me fiz teu mundo e me entreguei Mas isso hoje vai acabar Porque eu vou sangrar Porque eu sei que vai me fazer respirar Não vou me prender mais A quem não me quer bem E eu vou viver sem você Sem você Eu sangrei sem perceber Senti a dor sem me mover O teu silêncio só me sufoca E eu fiz de tudo o que eu sei E me fiz teu mundo e me entreguei Mas isso hoje vai acabar Porque eu vou sangrar Por quem eu sei que vai me fazer respirar Não vou me prender mais Há quem não me quer bem E eu vou viver sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Eu não quero saber muito de você Eu vou te esquecer E o mal que você me fez Não me faz Mais mal Não vou te esquecer Eu não quero saber E o mal que você Guido Quem é que você Eu não quero saber Eu não quero saber O que é isso?